Quintão 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 Fande-se teu corpo todo flexi Cadê esse teu beijo todo quente e diz Não há ninguém como eu Que o teu coração é meu Eu sei que eles todos querem o teu corpo Mas se eu eu te toco como ninguém Então vá lá, baby Tô a gostar, baby Eu vou seguir a tua wave Tu mereces o melhor, por isso é que tenho A minha rede é seguir o teu crazy Pare super leve Vai devagar, senão eu me Não dá espaço, mas não tem noção Deixa-me compor o fim dos teus gemidos E vim dos batimentos desse teu coração É isso que sempre pedi na oração Alguém está cuidando do meu coração É isso que sempre pedi na oração Alguém está cuidando do meu coração Tens o suficiente, eu quero, procuro Amor, vem cá Me abraçando, precisas ter medo Teu sorriso Arme que me acorda, também eu sinto A poesia A poesia só se deve escrever Quando o poeta está inspirado Hoje eu só tenho que agradecer por te ter do meu lado É isso que sempre pedi na oração Alguém está cuidando do meu coração És a minha benção És a minha benção És a minha benção És o que eu sempre pedi na oração Alguém quer cuidar do meu coração És a minha benção És a minha benção É puro Todo esse nosso amor E eu juro Vou saber-te dar valor E não há força maior Que há de Deus para nos fazer brilhar Ai, quem diria que Hoje serias a minha rainha Deus me dizia De amor E tu apareces Assim de repente É muito amor que o meu coração Quer Ai, tu veste as alturas Minha vida é dor Você me completa Não vou te arcar Amém, tenho que o sol É chora Se chora Chora Também Amém Tô com o sol É chora Se quer Eles vão lá E eu juro Sempre pedi na oração Alguém está cuidando do meu coração És a minha benção És a minha benção É puro É puro É puro É puro É puro Alguém está cuidando do meu coração És a minha benção És a minha benção É puro Àm e a minha benção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL